Como é que é a história do Lampião? O Lampião? O Lampião? O Lampião chegou. São Pedro estava lá na porta. São Pedro, por favor. Meu velho, não tenha medo. Me diga que é São Pedro. De novo rico. O negócio é engraçado. O gato já tem murcho e já rompeu.